Música E se eu te falar Aguenta firme um pouco mais Pra mim nem sempre foi fácil Também Deixe isso pra lá O seu futuro é você quem faz Não vá ficar preso ao passado Também Só mais um pouco Um pouco mais Só mais um pouco Música Música E se eu te falar Aguenta firme um pouco mais Música 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 Música